Ontem nós mostramos a situação problemática lá na Vila Alegre, né? E a reportagem foi exibida aqui no TVC, que repercutiu que hoje, pela manhã, alguns moradores resolveram se manifestar. O Israel Spindle esteve por lá novamente. A reportagem foi exibida no TVC agora, mostrando a onda de furtos que acontece na Vila Alegre. Na manhã desta sexta-feira, alguns moradores resolveram protestar e pedir por socorro. Os assaltos acontecem diariamente, em plena luz do dia. Está sendo constante, não tem mais hora aqui, o povo aqui não tem mais sossego. Ontem de ontem foi na casa do Sr. Jair, não levaram alguma coisa, mas o ladrão deixou alguma coisa que já furtou na região. E ontem foi na casa do rapazinho que mora do lado da casa da minha filha, conseguiram entrar, levaram a televisão de 60 polegadas, 3 iPhones. E mais em dinheiro em espécie, porque era um dinheiro que já estava separado para pagar a conta. E ele saiu um pouquinho com a esposa, na hora que ele voltou a casa já estava arrombada. As histórias dos moradores são muito semelhantes, viu, Rude? Toda vez que eles precisam sair para realizar qualquer tipo de atividade, precisam contar com a ajuda dos vizinhos. E mesmo assim, os criminosos aproveitam para fazer o arrombamento e furtarem. Escuta só o depoimento dessa moradora. Jair entra ladrão. E minha casa é aqui, minha casa é mais sozinha, aqui dos lados só tem os terrenos maldios. E a chácara na frente. No meu quintal, no domingo, o cara pulou para dentro do quintal. Como lá no fundo tem uns cachorros aqui do lado, aí ele mexeu na janela da cozinha, e o pessoal do alarme vieram, que a gente teve que colocar o alarme, sabe? Você tem que gastar o que não pode para um pouquinho de segurança. E dentro dessa mata, a gente não está pedindo para tirar a mata, porque a gente sabe que é proibido. Mas limpa, que o colonhão ali tampa qualquer um. Pois é, Rude, os criminosos estão furtando e se escondendo em locais como este aqui. Inclusive, este local aqui, nós encontramos até resquícios de uso de drogas, né? Aproveitam que é um lugar ermo, lugar seguro, para consumir aí o seu entorpecente. Então fica aí o registro do TVC agora, pedindo para que as autoridades venham, né? Tentam notificar aí esses proprietários para que possam fazer a limpeza. Isso não vai mudar a criminalidade, mas vai ajudar e muito. Rude.